A noitece no campus do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco. O pátio fica lotado de vans que vêm de vários municípios que estão até duas horas de viagem de Caruaru. São mais de 160 cidades que enviam estudantes para fazer um curso superior. Caruaru se tornou o grande polo da educação da região. A oferta de vaga dos cursos universitários aumentou em 300% em Caruaru, quando se compara 2005 com 2015. Eram 6,7 mil alunos matriculados em 2005. Dez anos depois, são cerca de 20,7 mil estudantes fazendo uma graduação. A quantidade de alunos que vêm de outros municípios do entorno varia de 60% a 80%, dependendo da instituição. Ando em média 90 quilômetros por dia, gastando em torno de uma hora e meia de viagem. Para quem trabalha principalmente, porque você trabalha o dia todinho, eu no meu caso pego de 7 até as 4 da tarde. Uma hora apenas para se ajeitar para vir até aqui. Não tem tempo suficiente para estudar. Você tem que vir estudando no caminho, com o carro balançando. Tem que superar todas essas dificuldades. Hoje, o campus tem cerca de 5 mil alunos. A gente atende um pouco mais de 165 municípios. Então, a gente atende toda a região do Agreste, o Sertão, mas o foco nosso realmente é Agreste. E a gente ainda atende também alguns estados vizinhos. Então, o que a gente quer? A gente quer formar profissionais que sejam diferenciados, para que eles possam impactar diretamente. Não só na vida de Caruaru, mas na vida das cidades, quando eles retornarem para as suas regiões. Então, a gente tem hoje cerca de 40% dos nossos alunos que são de Caruaru. 60% são do nosso entorno. Então, enquanto instituição, a gente pode dizer que a gente atendeu nosso objetivo, que era formar profissionais para a região do Agreste. Por quê? Porque a gente sabe que muitos alunos não têm condições de ir, por exemplo, para Recife. Então, o custo é um custo elevado. E quando a gente está aqui, a universidade dá um suporte tanto financeiro, para os alunos de baixa renda, eles têm alguns auxílios que a universidade tem, como, por exemplo, o restaurante universitário, auxílio moradia, auxílio alimentação, como também o acolhimento que é feito na universidade. Porque se a gente comparar, por exemplo, Recife com Caruaru, é a mesma instituição, mas são públicos diferentes. São alunos diferentes. São alunos de uma realidade muito distinta. E a gente tem esse cuidado em formar não só o profissional, mas a gente também precisa formar um profissional que é cidadão. Caso contrário, ele não vai conseguir transformar esse conhecimento que ele tem hoje, que ele está adquirindo na universidade, numa mudança, provocar uma mudança na realidade de quando ele voltar para a sua cidade. Então, nós temos várias empresas que antes eram empresas familiares, que hoje já são empresas mais comerciais, porque a gente tem também esse braço de auxiliar as empresas a se profissionalizarem. Muita gente que era da informalidade, hoje a gente tem os profissionais que já estão atuando, filhos de donos de empresas que hoje fazem a universidade, quando retornam, eles querem que a empresa melhore. Então, esse é o grande impacto, essa é a grande sacada que a universidade tem promovido, que é formar o profissional para que esse profissional possa realmente profissionalizar o serviço. As universidades instaladas em Caruaru também estão fazendo parcerias com novas estruturas que se implantaram no Agreste, como o Armazém da Criatividade, um braço do Porto Digital, que já levou algumas pessoas a empreender na área de tecnologia da informação e comunicação. O pesquisador Rafael Soares iniciou a articulação para instalar um centro de pesquisa parecido com o César, estrutura do bairro do Recife, que até hoje é o base de vários bons negócios que se desenvolveram nesse setor. Olha, a gente desenvolveu aqui em Caruaru com estudantes, professores e profissionais aqui da região um sistema que a gente chama de base revisada, que é um sistema de inteligência artificial que utiliza a inteligência artificial para analisar itens e tributação dos itens fiscais em determinada empresa. A gente espera que com isso as instituições, as organizações e as empresas elas passem a pagar menos multas com tributações erradas que são enviadas aos órgãos competentes, como o Tribunal de Contas e etc. Já no âmbito da gestão pública, nós desenvolvemos algo bem interessante também na parte de gestão de iluminação pública, onde a gente desenvolveu uma ferramenta capaz de gerenciar os pontos de iluminação pública de uma determinada cidade com geolocalização, qual é o tipo de potência da lâmpada e passamos a ver também contas que eram pagas a CELP, por exemplo, as concessionárias envolvidas e a partir disso desenvolvemos um processo de gerenciamento que foi capaz de economizar aproximadamente 300 mil reais ao ano em umas cidades aqui do interior do Agreste Pernambique. Legenda Adriana Zanotto